Fala aí galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao nosso 24º episódio E esse não será o último, né galera? Porque eu prometi 3 jogos no episódio passado Se a gente conseguisse bater a meta de pelo menos 100 likes lá, né? Mas como não foi possível, eu vou trazer somente 2 jogos nesse episódio Que é a final do Campeonato Brasileiro A gente já se sagrou campeão, né? Como vocês podem ver aqui, a gente já está mais de 15 pontos aí na frente Abriu uma boa vantagem aí, foi campeão, se eu não me engano, na 29ª rodada Bem antecipado, né? E vou fazer esse jogo só simbólico aqui mesmo Para a gente levantar o título, né? Bem galera, aqui está o Palmeiras, né? Vamos jogar em casa A despedida nossa vai ser em casa Vamos levantar a taça em casa também E vamos para o jogo aqui Tem alguma substituição para a gente fazer aqui Tem um jogador machucado, então vamos para lá Bem, aí estão os uniformes clássicos, né? Do São Paulo e do Palmeiras Vamos fazer só uma alteração aqui Tem um jogador cansado aqui Mirazá, vamos pôr aqui o regalito Vamos dar chance que os outros... Não, vamos deixar o centurinho aí O centurinho, né? Então vamos assim, o tempo está bom, está lendário Ele grandioso, vamos jogar em casa Vamos para o jogo Aí está Morumbi lotado Último jogo do campeonato É... A gente fez um belíssimo campeonato ao me ver, né? Fomos campeões aí bem antecipados Somamos um número de pontos aí Que eu diria assim... Até me surpreendi Achei que não seria tudo isso, né? Que a gente ia fazer O fato é que a gente cumpriu com o objetivo Que a diretoria nos propôs aí Que era terminar em primeiro E a Copa do Brasil também A gente queria que terminar em primeiro E a gente já está na final, né? Então vamos aqui Levantar a taça aqui E o próximo jogo Esperar o próximo jogo A final da Copa do Brasil, né? Atenção aqui Quase Palmeiras aí Que está em quarto colocado aí Brigou Brigou a maior parte do campeonato Com a gente Pela liderança Mas no final aí Ele... Ele não se impôs, né? O Palmeiras Aí a gente chegando bem Com o toque de bola aí Passa Passou bem Volta quem aparece Apareceu bem Isso vai fazer Oh, que chute, hein? Muito mal chute aí Centurion Muito mal aí É, o primeiro tempo está terminando aí, galera Vai terminar, né? E não teve quase nada aqui Para mostrar para vocês aqui, né? Mais os dois times aí Tocando a bola Se estudando, né? O fato é que não teve Grandes chances assim, não E que levasse muito perigo assim, não Escolar esse lançamento aí Quem sabe agora, né? Quem sabe agora no fim do primeiro tempo, né? Quem sabe agora no final do primeiro tempo Tocou Achou bem Acabou fazendo corte aí o Palmeiras A zaga palmeirense E acabou o primeiro tempo Vamos dar início Olha lá o cara livre lá Achou bem Calma aí Calma, porra Calma, cara Só protege Isso Bate Acerta esse chute, velho O cara está com o pé O cara está com o pé lá Não Com o pé na forma Olha o Palmeiras chegando aí Escanteio Atenção aí Atenção 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 Nesses canteios aí Sobe Caralho Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras Que zagueirinho isso, hein? Em vez dele antecipar a jogada, a bola Ele fica esperando a bola chegar na cabeça dele O cara do Palmeiras nem antecipa Será possível que a gente vai encerrar aqui o campeonato com uma derrota? Ser campeão com derrota é assim É bom, mas perde aquele gosto, né? De levantar a taça com vitória em casa Vamos lá, vamos lá Vamos tentar empatar aqui Quem vem? Quem vem? Isso é fazer, pô Faz esse gol, cara Faz esse gol, porra A gente está pecando aí No último passo Na última chance aí, velho Na última bola a gente não está conseguindo fazer o gol aí O cara chuta em cima do goleiro, velho Vamos tentar um de cabeça aqui Faz O que foi? O que foi que ele marcou aí, velho? Será que foi toque de mão? Quem vem? Quem vem? Faz esse gol, porra O cara do meu time me atrapalha Pode isso, Zequim Pode isso, uma coisa dessa Vou chutar a bola Vou fazer o gol O cara fica na frente, velho Evita o gol Impedido ainda O cara vai e evita o gol E fica na frente da bola ainda Ah, FIFA FIFA, ladrão Vai, vai embora Vai embora Não põe a velocidade Não passa Calma, volta Aí Quem vem? Quem filtra? Quem filtra? Faz o gol, porra Boa Isso aí, caralho Criar pelo menos Quem dá o campeonato aí pelo menos Com uma vitória ou um empate Isso aí, velho? Isso aí Belo gol aí do Porporinho, volante Os atacantes Os atacantes não fazem os gols, né, velho? O volante acaba fazendo, né? Menos mal aqui, né? O empate Melhor que uma vitória, né? Não é bom, mas é melhor do que uma vitória Uma derrota, aliás, né? Olha o que o goleiro fez, velho Olha o que esse goleiro fez, velho Vocês estão vendo isso aí? Olha isso Ah, se bem que desviou, né? Mas tudo bem Mas não podia fazer isso, não, cara Olha o que ele fez, velho Dá pra pegar essa bola Vai deixar de novo, cara Descanteio Calma Isso O cara é o barção livre aí Vai Vai embora Como é que eu perco uma chance dessa? Eu vou chocando com força Vai perder o triângulo Fiquei apertado Pra ir lá na frente do lançamento Ele deu curto o lançamento, velho O que é que eu posso fazer Na hora dessa? Sentar e reclamar do FIFA, né? Xingar Essa porra desse FIFA Perdeu um gol desse aí Um lançamento desse Saiu na cara, velho Já percebi que não é força não Isso aí Às vezes eu dou só um toquinho E a bola vai forte Lança forte E outra vez Eu posso arrancar o botão aqui De triângulo aqui E a bola sai bem fraquinha Não passa Aí, ó Vai infiltra aí Entra um aí, velho Volta Quem vem, ó É pênalti aí Já foi pênalti A bola O cara não marca Quem passa Quem passa Protege essa bola Corno Lá, ó Ele toca pro jogador do Palmeiras É sacanagem, velho Campeão aí Mas com gosto aí Amargo aí na língua, né? Tá louco, velho Muita mancada Mas vamos ressaltar aí O título aí, né? Deixar Deixar as falhas de lado aí No geral Foi um bom campeonato Que a gente fez aí Claro que teve vários Vários pontos aí Negativos aí Durante o campeonato, né? Mas no geral O time foi Se saiu bem aí Fez o Fez o papel dele aí, né? Os jogadores aí Comemorando O campeonato merecido aí A conquista merecida aí Tá aí o Davi Luiz Que é o Hoffman Que eu sempre chamei De Davi Luiz Que parece aí Davi Luiz, né? Espero que o próximo ano Seja ainda melhor que esse, né? E com a disputa Da Libertadores, né? Vários times aí Vão disputar A gente vai jogar Com os times aí Da Argentina E aí a gente vai poder ver Jogadores de fato aí Reais, né? Que esse FIFA aí Deixou o campeonato Sempre esquece do Brasil, velho E o Brasil é um país de futebol O cerne do futebol aqui A origem, né? Vamos dizer assim E o FIFA deixar o Brasil de lado, velho O campeonato brasileiro Um dos principais O principal campeonato do mundo, eu acho Pra mim, né? O mais complicado Tem aquele Barcelona na Espanha E tudo lá Mas lá na Espanha, galera Só tem um Barcelona Um resto Juntar o resto aí Não dá um time Não dá um A Chapecoense O time da Chapecoense, né? A verdade é essa Então aí, é Morumbi lotado Comemorando bastante aí o título E é isso aí, galera Título merecido Do campeonato brasileiro aí Pro São Paulo E vamos tentar agora O título da Copa do Brasil Chega de comemoração Vamos lá pra Copa do Brasil, né? Bem, galera Aí, aí A diretoria premiou a gente Com 12 milhões e 500 mil Pela conquista Do título brasileiro, né? Isso vai servir de base Pra Pra aumentar o nosso orçamento Na próxima temporada, né? Bem, galera Aqui está o jogo, né? A primeira final Da Copa do Brasil O primeiro jogo O jogo de ida, aliás, né? Da Copa do Brasil Eu acho que a final é neutra aí, né? Campo neutro Não vai ter Não vai ter Jogo de ir em casa E depois jogar Na casa do adversário Acho que é campo neutro aí, né? Então vamos pra final, né? Então tá aqui Os times, galera O estádio Dromo Deve ser um estádio genérico aí Nível tá lendário O tempo tá bom E vamos pra o jogo Tá todo mundo descansado aí Vamos pra o jogo Bem, galera Aí está o estádio lotado aí Estádio neutro Como deveria ser mesmo Na final da Copa do Brasil, né? Sempre à noite Também os refletores ligados aí E vamos pra o jogo Vamos dar saída E vamos pra o jogo aqui Tentar mais um Levantar mais um troféu aí Além do Brasileirão Vamos tentar levantar E ganhar a Copa do Brasil Ó, o Vitória Chegou com perigo aí, né? Pela lateral Escanteio Vamos ter cuidado aí Atenção Afasta Afasta, zagueiro PT quadrado Por você subir O cara nem subiu Subiu, velho Olha isso O Davi Luiz lá O Hoffman O cara nem subiu Subiu, velho Faz isso não, FIFA Executa o comando aí Porra Vamos lá Contra-ataque da gente aí Passa Isso Passou bem Escapou bem Quem vem? Calma Isso Escapou bem Vamos entrar dentro da área Calma Não era pra ir, não Era pro jogador Do meio da área Porra Quando infiltra assim Já vi Olha, ele sobrou no livre aí, velho Que papelão Essa zaga, velho Vou te falar Meu pai do céu Um jogo desse pra matar qualquer cardíaco em raiva O cara que tem problema no coração Que jogar FIFA já viu Olha isso aí, velho Pega em um Pega em outra bola A primeira bola que pegou no jogador Ia pra longe Mas como o FIFA Quer que a gente perca o jogo É feito Esse jogo é feito pra gente perder, velho Pegou num jogador Não bastou no primeiro Primeiro toque Pegou no outro Pra poder sobrar Livre no pé do jogador dele Que sacanagem, cara Que sacanagem Vamos lá Um gol fora de casa aqui Em casa, pra dizer Aqui Já é praticamente Sei lá A vice-liderança Mas é isso aí O FIFA quer que a gente perca Vamos fazer o contrário Tentar Vamos lá Olha aqui Três contra um Vai acabar perdendo esse gol ainda Estou falando Agora Vai ser agora Vamos lá Vamos lá Sozinho Imprime velocidade aí O cara não tem velocidade Olha isso Volta Dá falta aí Não dá falta Uma falta dessa, porra Jogo maldito Ladão Não ganha, velho Não ganha a bola Olha isso Não ganha Vai fazer o gol Sobra livre Não ganha a bola Porra Como é que pode Um jogo desse Ser ladrão desse jeito Mentiroso, cara Onde é que Se é eu fazendo isso O jogador não já tinha Recuperado a bola, cara Olha Não tira a bola, velho Não tira a bola Eu não sei não O que fazer aqui não Não sei mais o que fazer aqui não Tem jogo aí Que o FIFA Programa Para ser impossível Você ganhar, velho Pode ser o melhor Jogador de FIFA Não ganha, velho Quando o FIFA não quer É igual assim Igual a baralho O jogo de baralho Quando o baralho não quer Não adianta insistir, velho Você perde até Você perde sua casa Seu apartamento Mas você não ganha Quando o baralho não quer Assim é o FIFA, velho Quando o FIFA não quer Que você ganhe Não vai ganhar Pode ser o melhor jogador De FIFA do mundo, velho Pode ser o melhor jogador Do mundo Não vai ganhar Se ele não FIFA não quiser Que você ganhe Não ganha Não tem o que você possa Não tem o que você faça, não O que você consiga Ganhar Não tem o que você Consiga fazer aqui Diferente, não Sempre vai dar errado, velho Ó Cara, sai livre Sai livre A cara do gol Não tem como você cortar A bola Olha Librou legal Vetei quadrado Só se fazer a falta aí Nem com a falta Acho que parava Nem com o carrinho Parava Isso aí 2 a 0 Praticamente vamos dando A Deus aí Nem com o título Claro que tem outro jogo aí O jogo de volta, né Mas, velho 2 a 0 aqui em casa Já era Ó, o passo dele vai certinho Não sei como é isso Não, é um imã que tem É um imã que tem Que procura o jogador A bola O meu na bola Procura o jogador Do outro time Ó, já só Já livre É, fim de jogo aí Só um milagre Para a gente conseguir aí Reverter esse placar Só um milagre mesmo A gente jogou melhor Vou mostrar as estatísticas 50% 54% de posse de bola 95% de prisão Não passa Só Que a gente não chegou Não finalizou, né O defeito a gente foi isso Não finalizar O que a gente pode mudar Aqui Vamos botar esse volante aqui Vamos pôr quem aqui Pôr o Vila Somente aqui E o Mirazá Vai sair Para entrar quem aqui Ardaújo Vamos lá Vamos deixar uma substituição aí Para uma eventual fratura aí A condição que tiver aí, né Vamos torcer Para um milagre aqui Acontecer, né Aí Mais uma chance Opa Pênalti Jogador no chão É sacanagem É sacanagem Olha o que eles fizeram também Vai, vai, vai Vamos aproveitar Ganha Ganha no corpo Ganha uma Ganha uma Vai, faz o gol Faz esse gol Caralho Olha o goleiro deles Como é diferente do nosso Olha como é bom Não ganha não É sacanagem Mais um Tem um três É um três Olha o que o goleiro faz Pois é, velho Perdemos para o FIFA Foi mal o futebol da gente não Foi o FIFA Não quis que a gente ganhasse Tem jeito Não tem jeito, cara Pode ser o melhor jogador aqui Quando o FIFA não quer Não quer Não adianta Olha Não chuta Não consegue dar o chute, velho Foi várias Várias chances assim Eu não mostro a equipe Porque eu mostro só no melhor momento Mas foram várias assim A gente chega e o jogador corta No último chute A gente não chuta Fazer o gol O jogador corta, velho A gente chuta Pega no zagueiro deles Vai para escanteio É isso aí, velho Foi várias assim Desse jeito Eu não mostro Porque eu só mostro os melhores momentos aqui Mas foram várias Foram várias assim Vai acabar o jogo aí Não consegue Fica dois jogadores Vou com dois Não consegue tomar a bola Agora tem jogo Que a gente facilzinho Toma a bola Quando o FIFA quer Não adianta Não adianta A zaga abre toda Olha o goleiro A bola no meio dele Se ficar em pé Ele pega a bola Mas ele consegue fazer isso Quando o FIFA não quer Eu acho que tem um jogo certo Que ela vai Ela programa A cada dez jogos Um vai ser Que você vai ter que perder De todo jeito Não haja o que você possa fazer Não existe o que você possa fazer Que você possa ganhar A possibilidade de ganhar, não Você tem que perder E um dos dois desses dez Eu acho que é esse hoje Que não tem cabimento Está acontecendo O que está acontecendo Hoje aqui, não 3x0 Nem um passo O cara consegue dar Sobra no jogador dele É isso aí Fim de jogo 3x0 A gente está sem chance Praticamente Só um milagre Eu acho que nem um milagre Consegue ainda A gente reverter Esse placar 3x0 A gente teria que ganhar De 3x0 Outro jogo Para levar para os pênaltis Nem para conseguir Ganhar O campeonato Tem que ir 3x0 Para os pênaltis E se eles fizerem 1 4x1 Já dá eles Mesmo que a gente tenha 4x1 Já dá eles Eu acho que tem um critério Do gol fora de casa 10 finalizações A gente só teve uma Para o gol certo A gente só finalizou uma vez Como eu falei A gente sempre finalizava E sempre pegava no jogador deles Sempre Esbarrava no jogador deles Eles interceptavam Eles adiantavam a bola Isso mostra o tanto de futebol Uma aula de futebol Quando o FIFA quer Então galera Esse foi o 24º episódio Para esquecer Totalmente esse episódio Se bem que a gente conseguiu O campeonato brasileiro Ser campeão Com todos os méritos Mas a Copa do Brasil Ao meu ver Está fora de cogitação Só se for um milagre mesmo Então galera Espero que vocês tenham gostado Gostado entre aspas Mas é isso aí Nem tudo são vitórias A gente só vive de vitórias A gente tem derrotas também A gente conseguiu chegar a final Que não é nada fácil A gente conseguiu chegar a final Que é o que a diretoria esperava A gente anota A avaliação da gente Está 85 Está bastante boa Está agradando muito a diretoria Espero que a próxima temporada A gente consiga ficar também Em São Paulo E tentar o título Da Libertadores Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Se inscrevam no canal Dê um like Para ajudar o vídeo E até o nosso 25º episódio Se Deus quiser Tchau